e aí pessoal beleza mais um vídeo hoje dessa vez vamos instalar o java connect beans no nosso linux mint 19.3 certo já fiz essa instalação recentemente no último vídeo que enviei no windows fx que é uma distro linux com a cara de windows 10 agora eu vou fazer no linux porque tem muita gente no linux mint porque tem muita gente que utiliza essa distro na realidade é uma das mais utilizadas no brasil se eu não me engano acho que ela e ubuntu as mais utilizadas se eu não me engano no brasil as duas mais utilizada é o linux mint e ubuntu mas como a windows fx está chamando muita atenção pelo design por parecer muito com os 10 tem muita gente também interessada e por isso eu fiz um vídeo anterior aí mostrando a instalação do java mais net beans nessa distro no windows fx agora nós vamos instalar no linux mint beleza pessoal vamos lá então nós vamos entrar no site do no site do java então pessoal vamos entrar nesse site aqui até já abri ele vamos entrar nesse site aqui ó o endereço é esse aqui vocês anotam aí para facilitar chegando aqui nessa página ele está escrito aqui o jdk com net beans então nós vamos aqui primeiro aceitar o termo de licença e vamos escolher o escolher o nosso sistema operacional nós temos aqui dois linux um mac e dois windows nós precisamos no caso aqui como utilizando utilizando linux e você provavelmente se você vai escolher o sistema operacional você vai escolher o sistema operacional só que tem outro detalhe aqui observe se o seu sistema de 32 bits ou se ele é de 64 se ele for 64 que é o caso do meu aqui nós vamos escolher a segunda opção beleza vamos clicar em baixar após acitar o termo você clica em baixar nada de abrir com vamos salvar aqui aqui ó beleza então tá sendo baixado esse processo ele é rápido ele é 283 megas para quem utiliza a internet boa a minha 100 megas então é rapidinho ele tá sendo baixado após ser baixado nós vamos fazer a instalação dele beleza como vocês já notaram aí o pacote foi baixado vamos minimizar isso aqui e vamos entrar no terminal vamos dar um ls aqui vamos pegando amanhã nisso aqui pessoal porque isso aqui é muito importante para quem quer instalar programa programas no linux viu nem sempre você vai achar aqui na no terminal aqui no na loja ou no synaptic programas todos os programas então precisamos é disso aqui precisamos utilizar o terminal então vai prestando atenção nesses detalhes aí como vocês podem notar o jdk tá aqui ó o nosso java com o nosso netbins que tá aqui ó 8.2 nós vamos aqui dar um sudo ch mod ch mod mais vezes nome do pacote vamos dar colocar nossa senha e aqui pessoal nós vamos dar um ponto um ponto jd fazendo isso pessoal ele começa o processo de instalação é esse processo ele não é tão demorado dependendo da sua máquina a gente já vai abrir esse essa interface gráfica aqui se vai setando aqui já o onde você quer salvar essas coisas todas vamos dando um ok aqui verificar atualizações é bom deixar ativado e instalar esse processo é um processo que não dá muito erro né a gente pode ficar sossegado que é muito difícil da erro fazendo a instalação desse jeito nós vamos esperar daqui a pouquinho ela vai estar instalada notaram como é difícil instalar o java no linux o processo mais fácil e mais seguro é esse aí entrando no site deles lá que você pode até instalar o java direto lá da aqui da loja do ubuntu do linux mint por meio do synaptic mas o que acontece muitas vezes dá problema da erro e eu já passei muito por isso então a melhor opção da gente fazer isso aqui então tem muita gente que tá quebrando a cabeça na loja e baixando o java e tá tendo problema na hora de executar então se vocês prestarem atenção nesse passo a passo aqui vocês vão notar que é prático sem nenhum problema beleza pessoal ele continua a instalação pessoal instalação concluída com êxito vamos finalizar nosso terminal já finalizou vamos fechar e vamos agora abrir ela está até aqui na área de trabalho vamos dar um clique duplo nela e vamos abrir ela está aberta fechar isso aqui para não aparecer mais aqui pessoal vamos criar um novo projeto vamos dar um nome nele de projeto java a classe principal vai ser essa aqui vamos finalizar finalizar vamos criar nossa classe vamos chamar isso aqui de teste 01 finalizar finalizar bom pessoal foi tá tudo prontinho aqui só precisamos agora fazer fazer um teste né pra ver se se tá funcionando vamos digitar aqui um olá mundo pra ver se o se ficou tudo bem tá tudo certinho aqui e aí e aí e aí e aí então pessoal muito obrigado e até o próximo vídeo beleza pessoal é isso aí java instalado IDE IDE NetBeans também prontinho para trabalho espero que vocês tenham gostado desse tutorial espero um like aí se possível inscreva no meu canal aí me dá uma força aí me incentiva a produzir mais vídeos e até lá valeu e aí e aí e aí Obrigado.